E quando eu comecei a ver umas coisas assim de lei, da atração e tudo mais, eu falei, ó, o máximo que pode acontecer é eu testar isso aqui e não funcionar. Se não funcionar, eu continuo na mesma. Volto à vida. Então, não saí de nenhuma forma no prejuízo. E aí eu comecei a escrever, só que teve uma folha que eu falei assim, presentes que o universo me dará. E aí, em um deles eu escrevi um iPhone 3. Eu tinha um iPhone, gente, um iPhone 8. Sabe aquele iPhone 8 que tem o botão aqui? E o meu não tinha o botão, porque ele já tinha caído. Tinha só o buraco. E eu tava com ele há muito tempo, tipo assim, eu ficava colocando o botão assim, o botão caía, eu colocava, ai Deus do céu, o que eu faço? Só que eu nunca contei pra ele. E aí, no dia ele comprou, eu falei assim, eu tenho que te mostrar uma coisa. Tinha várias coisas que eu tinha escrito ali e que de fato se realizaram. Uma das coisas que eu escrevi no ano novo, inclusive, que foi onde eu tomei a decisão, a partir de agora eu vou começar a empreender, foi, eu quero participar de um podcast. E aí, no dia do meu aniversário, eu fui chamada pro meu primeiro podcast, que foi nas Jovens de Negócios. Às vezes, o que falta pra gente é intencionalidade. Então, assim, começaram a acontecer coisas comigo que eu realmente via as coisas acontecendo. E quanto mais eu recebia, mais eu ficava grata. A galera acha que muito assim, ai não, é só pedir e eu vou receber. Mas não, gente, não é só pensar e ficar sentado na cama. Então, é sobre você ter pensamentos mais positivos e principalmente sobre você saber o que você quer.